Agora, Flávio, de onde é que veio essa ideia de investir no futebol na sua gestão? Porque você chega em 2016, a TVA não tinha esse investimento, e o que é que passou na sua cabeça? Você falou assim, não, o futebol acho que vai ser o carro-chefe da minha gestão. No momento, deve ter sido difícil, imagino. Deu vontade de desistir em algum momento. É isso, como é que passou pela sua cabeça? O que é que você pensou e por que começar pelo futebol, investir no futebol e dar todo esse suporte ao futebol? Principalmente o futebol da Bahia, né? Que é um futebol que não estava sendo tão bem tratado assim. E não é só, João, antes de Flávio responder, não é só o profissional Série A, né? É o Feminino, é o Sub-20, é o Intermunicipal. É, veja, nós começamos em 2016 com o Campeonato Amador, que é o Intermunicipal. Nós fizemos dois movimentos. Um, de fato, transmitiu o futebol, que nós sabemos que os baianos são apaixonados por futebol, e as pessoas não tinham a oportunidade de assistir. Vou dizer pra vocês, nós queremos que hoje, amanhã, e daqui a cinco anos, dez anos, tenhamos menos baianas e baianos torcendo pro Flamengo, pro Fluminense, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Paris Saint-Germain, pro Real Madrid, pro Barcelona, e torcendo pra Jacuipense, pro Bahia, pro Vitória, pro Jazerense, pro Bahia de Feira, pro Fluminense de Feira, pros times da Bahia. Então, quando a TVE decide, quando nós decidimos abraçar os campeonatos de futebol na Bahia, é pra que nós possamos, digamos assim, valorizar o que tem aqui, porque, caso contrário, e vocês sabem disso, caso contrário, nós, a médio e longo prazo, podemos não ter torcedores de determinados times, porque as pessoas vão envelhecendo e vão morrendo. Se você não tiver novos torcedores pra acompanhar esses clubes da Bahia, você vai ter só torcedores pros times de fora da Bahia? Faz sentido isso? Qual o impacto disso? No futebol e na própria Bahia? Então, quando nós decidimos abraçar, foi vamos dar visibilidade, vamos fazer um projeto a médio e longo prazo mesmo, não foi um projeto de um ano. Isso tudo foi pensado. Foi pensado, vamos nos estruturar pra fazer uma transmissão com qualidade, ter equipamentos e profissionais que entreguem com qualidade, mas pensar em crescer. E esse crescimento foi do intermunicipal, depois, no segundo ano, ampliamos pra todas as competições, série B do Baiano, feminino, a TVE foi a primeira emissora de TV aberta em 2017 a transmitir o Campeonato Feminino no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas a Globo tinha o direito de transmissão do Campeonato, mas não botava o Campeonato Feminino na TV aberta. Foi depois que o Campeonato Brasileiro foi ser transmitido na TV aberta. Depois. E os estaduais? Alguém já viu o Campeonato Carioca Feminino ao vivo na TV aberta? Não. Não passa. Então, nós fizemos isso aqui em 2017 até agora. Pegamos ainda o Sub-20, o Sub-17, o Sub-15 e a Copa 2 de Julho. Nós transmitimos mais de 300 partidas de futebol. Estamos liberando 350 partidas de futebol nesses anos. 350 jogos. É muito jogo. Só para vocês terem uma ideia, em três anos de Série A do Campeonato Baiano, a TV transmitiu 120 jogos. 120 jogos. Nós... Isso demoraria 10 anos para a TV Bahia transmitir, a Rede Bahia transmitir essa quantidade de jogos. Eles levariam 10 anos. Nós transmitimos isso em três anos. e nós sabíamos que as pessoas viriam assistir a TV através do campeonato. Isso deu certo. Então, como nós queremos ter audiência, isso trouxe audiência para a TV e trouxe audiência não só para os jogos, como trouxe audiência para os outros programas. Para o TVA Esporte que nós temos toda segunda-feira. Aumentou a audiência do TVA Esporte, por exemplo. As pessoas vieram assistir. Esporte tem tudo a ver. Mas também vieram assistir os outros programas da TV. O Raoni esteve aqui com vocês. Teve a revista de segunda a sexta-feira. O TVA Notícias de segunda a sexta-feira à noite também. As pessoas passaram a assistir. Eu escutei de um prefeito na cidade do interior que eu fui para o jogo e ele me disse vocês têm um jornal na TV seis e meia. Eu falei temos. Ele falou passei a assistir depois que eu comecei a ver a TVE por conta do campeonato. Então, essa foi uma estratégia também para atrair uma audiência, valorizar o campeonato, valorizar o futebol, tudo isso. Mas também atrair uma audiência, seja para as nossas redes sociais. Eu falei do YouTube, mas está lá no Twitter, Instagram, os lances dos jogos, a cobertura ao vivo dos jogos, tudo o pessoal podendo acompanhar, interagir, participar, escolher o melhor jogador, mandar mensagem, mandar vídeo através do WhatsApp para a TV. A gente bota isso no intervalo da competição. Tem um vídeo que viralizou, né? É, do cara do Bahia falando do Vitória ou investe, né, Edmario? Que o cara era do Vitória e gritou Bora Bahia, era isso? É, ele falou, sou Bahia, mas sou doce do Vitória. Aí veio virar a pele. Então, foi uma estratégia também de atrair audiência para a TV, para o conjunto da programação da TV e nós, paralelo a esse movimento do futebol, nós fizemos uma outra coisa que foi levar o sinal da TVE digital para o interior da Bahia. Nós instalamos estações que retransmitem o sinal e permitem com que as pessoas no interior hoje, 11 milhões de baianos podem assistir em sinal digital com a mesma qualidade que se assiste aqui em Salvador, pode assistir no interior. Então, você imagine que chegou o futebol, mas chegou a imagem também. Então, lá em Ilhéus, por exemplo, Colo-Colo, ou em Itabuna, ou em Vitória da Conquista, ou em Jacuípe, em Riachão de Jacuípe, ou em Feira, Bahia de Feira, Fluminense de Feira, chegou o sinal digital e as pessoas agora estão podendo assistir os seus times na sua própria cidade. Não adianta ter só o conteúdo, precisa ter o sinal. E agora nós temos o sinal de qualidade graças a esse investimento que foi feito pelo governo do estado, que nós defendemos também. Porque as pessoas que estão no interior, elas têm o direito de poder assistir a programação na TV, assim como quem mora na capital. Então, foi uma estratégia em que o futebol foi fundamental, mas também a própria chegada do sinal, porque no início, quando nós chegamos em 2016, não tinha uma estação no interior em sinal digital. Esse investimento foi feito depois. Até então, só tinha sinal analógico, aquele sinal ruim, quando chegava sinal analógico. Então, agora não. Agora nós temos uma cobertura, inclusive, que é maior do que de outras, da maior parte das emissoras da Bahia não tem a cobertura que a TVA tem hoje. Nós chegamos a municípios onde, às vezes, chegamos primeiro em sinal digital do que todas as outras emissoras. Eu fui para alguns municípios na época com o governador Rui Costa, inaugurar o sinal digital, ligamos lá a TV, quando procurou que sinal que tem, só tem o sinal da TVA. Não tinha chegado outra emissora, porque elas não fazem, não querem fazer, ou não fizeram, ou não puderam fazer, enfim, decidiram não fazer esse investimento de levar o sinal. Eu estou dizendo isso porque isso faz com que a transmissão do Campeonato Baiano hoje chegue para pessoas que antes não assistiam o Campeonato Baiano. Talvez não sabiam nem o que era Bahia e Vitória, por exemplo. Por exemplo, porque era um município que não tinha o sinal da TV, ou de uma TV comercial, enfim, e não tem oportunidade de assistir outras competições, e aí ficava assistindo o Campeonato Paulista, ficava assistindo o Campeonato Carioca, e a audiência que você estava falando da audiência, nós batemos a audiência do Campeonato Paulista, na final do Campeonato Paulista, a TVE com a final do Campeonato Baiano ficou na frente, mas não foi só com o Bahia e Jacuipense esse ano não, no ano passado, que foi Jacuipense e Atlético de Alagoas, nossa audiência no momento da final do Campeonato Baiano foi maior do que a emissora que estava transmitindo a final do Campeonato Paulista, no mesmo dia e no mesmo horário, isso medido só em Salvador, que a medição é feita só em Salvador, no interior, então lá em Alagoinhas, lá em Feira de Santana, qual foi a audiência da TVE nessa cidade? Não tem medição lá para saber, mas com certeza foi gigantesca, como foi gigantesca também em vários outros municípios do interior, em que agora as pessoas estão tendo a oportunidade de assistir. Então, enfim, você me perguntou por que isso foi pensado? Foi pensado para atrair essa audiência e para valorizar o futebol baiano e fazer uma coisa de impacto, que realmente a gente está fazendo uma coisa, que vocês me convidaram aqui, porque foi uma coisa impactante, se não tivesse sido impactante, vocês não teriam me chamado para estar aqui. Assim como chamaram o Rainan para estar aqui, chamaram o Raoni para estar aqui, chamaram o Juliana para estar aqui, a Manuela, a Vena, enfim, o Rodrigo que participou como comentarista das nossas transmissões, enfim, toda a equipe que hoje está muito... Elton Serra que foi criado a TVE também. Elton Serra, pois é, esteve com a gente nos dois primeiros campeonatos, 2021 e 2022, fora os outros todos, mas no ano passado, esse ano, por conta de outros compromissos com outras emissoras, ele pediu para não fazer o campeonato baiano esse ano e a gente acabou convidando o Rodrigo e ele fez muito bem a transmissão. e ele fez muito bem